E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma partidinha de Rocket League com a galera. Eu acabei de terminar a última partida, o último vídeo que saiu hoje, estou gravando mais uma aqui com o pessoal. É só o Gabriel Souza ali da Red, tô gravando, cadê? Tô gravando. Ai, ai, eu não sei, agora foi, agora foi, senhores, eu comecei a gravar muito cedo. É muito difícil gravar com o pessoal, é muito diferente, né? Eu vou pro azul agora, gostei do azul porque não... Ah não, é, o azul deu sorte no último vídeo, se você não viu, assiste, que foi muito foda, foi a primeira partida com a galera. E se você quiser jogar Rocket League comigo é só me seguir no Twitter, tá? Meu Twitter é arroba gamerpatife, e é por lá que eu aviso o nome da sala e a senha, tá? Eu não sei se é cross-platform, eu perguntei no outro vídeo, mas como eu ainda não lancei ele, eu ainda não sei a resposta. Mas tem chance desse jogo ser cross-platform, ou seja, mesmo que você esteja no Playstation 4, você consiga jogar comigo. Ai, quase, velho. Quase de novo, velho. Quase de novo, jovens. Não, vamos lá, time, vamos pra cima, garoto. Deixa eu me recompor aqui, eu preciso ir pro gol, alguém precisa ir pro gol e sou eu que tô no gol. Não, já estamos reabastecidos aqui de turbo. Play! Adoro dar esses chutão pra cima, cuzão. Tá, a bola vai lá, vai bater na parede e vai sobrar aqui, ó. O ângulo... É, bacana, eu consegui empurrar pro gol. O Ian salvou na linha, senhores, mas foi uma boa jogada já, velho. Só uma boa jogada aqui, ó. Ai, caraca, ali foi difícil, velho. Mano, tá 4x4. Se vocês quiserem números diferentes aí no, no, no... Nas partidas, me avisem. Mas eu acho que 4x4 é o mais divertido, porque... As ranqueadas a gente joga 3x3, então a gente tá bem habituado. Mas 4x4, assim... É, são raros as vezes, senhores. São raros as vezes. Tem que jogar só com o time meio feçadinho. Opa, deixa eu ver por fora. Ai, ai, cuzão golaço, garoto. Shox! Agora eu fui no time do Shox. Na última partida eu fui contra ele. Deu dores de cabeça. Mas aqui agora eu estou no time dele. E ele já... Mano, sempre que o cara joga essa vó, joga bem, velho. Eu sou cismado com os carros do jogo. Mas enfim, né? E lembrando, se você gostar do vídeo e quiser mais partidas assim, não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha, o seu favorito. É isso que decide se tem ou não mais conteúdo de Rocket League no canal. Beleza, senhores? Eu já queria agradecer a todos vocês pela participação constante, por terem... Até parei de falar aqui. Eu consegui pegar o cantinho, o brother defendeu, mas cruzou no meio da área ali, ó. Se liga. A assistência conta pra mim até, ó. Porque na hora que eu ia defender, foi até pior. Ele devia ter deixado, velho. E a gente fez mais um. Abrimos 2x0, senhores. Pois é. Normalmente o pessoal pergunta que horas que eu gravo as coisas, né? Ah, que horas que eu gravo a GTA e tal. E assim como o GTA, o Rocket League não tem muita regra. O canal, além dos horários, né? Dos seis vídeos todos os dias, ele não tem muita regra, né, galera? Então, nossa senhora, que chocosão. Agora o time desequilibrou aqui, caralho. O canal, de uma maneira geral, não tem muita regra, né? Eu não gravo num horário específico e tal. Então, realmente, o ideal é que se você me seguir no Twitter, você vai saber tudo o que tá rolando, beleza? E, mano, ó. Agora eu acho que ficou um pouquinho... Pegou pra queimar esse time. Eita, cruzão. O que é isso? Vocês deixaram... O meu time agora decidiu equilibrar um pouco a partida. Rolou a batida ali. E, ó, o brother conseguiu quicar, eu também devia ter pulado, né? Tudo bem. Ó, que sacanagem, velho. Ó o chocos. Pô, aí foi sacanagem comigo. É, amigo, o Rocket League é assim. Eu vou ficar no gol. Eu vou ficar no gol agora, porque no ataque lá a gente tá tranquilão. A gente só não pode levar mais gol, né? Boa. Já a bola já saiu quicadozinho ali. Também é bom que eu fico no gol até encher o meu cu de turbo. E a hora que eu for pra ataque é pra decidir, cruzão. Assim, é... Comigo é assim, parça. Opa. Eu sou muito goleiro, amigo. Me respeitem, jovens. Vamos lá. O meu time saiu no contra-ataque. Eu fiquei no gol na hora certa, né? Essa é a real. Essa é a real. Ó, a bola tá sobrando na frente. Mano, quatro pessoas ficam uma bagunça, velho. Parece que a galera fica chutando um a canal do outro ali. Bolaço. Ah, não. Para, time. Para, time. Ficou muito fácil. Pessoal, deixa eu mandar um salve aí para o Chokes, para o Gabriel, para o Biel, para o Ian, para o Assassin, para o Gabriel e para o Dente de Leite. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui neste vídeo. É muito legal contar com vocês assim. Cara, eu tuitei. Não deu três minutos, a sala tava lotada. Então, assim, eu acho isso muito bacana mesmo. E eu gosto muito da participação de vocês aqui nos vídeos do canal. A bola está sobrando ali. Tá meio confuso por ali, mas a gente tá chegando... Eu precisava aprender a falar no jogo, né? Será que eu consigo falar no jogo? Eu tô tentando aqui sem perder a visão da bola. Vai, quer ver se... Eu sei que tem um botão, velho. Mas eu não sei qual que é. Aí é complicado, né, senhores? É complicado. Mas, enfim. Vamos continuar aqui para o ataque. Faltam dois minutos e meio. A partida está na metade. Eu fiquei um pouquinho no jogo, mas agora eu vou para o ataque. Foda-se. 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 Ih, olha, olha. Ele vai defender. Ele vai defender. Uh, eu tentei prever a defesa para ver se eu conseguia fazer o rebote, mas não deu. A bola sobrou ali. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Pum, 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 pum. Cusão. Nossa, esse jogo me dá muita agonia, né, velho? Quando a bola vai assim. Ai, agora. Outra chance. Outra chance. Meu Deus. Opa. Opa. Calmou. Ai. Eu vou ter que ser pau no cu no final dessa partida, viu? É só uma coisinha. Eu vou ser pau no cu. Eu vou ser pau no cu. Aliás, eu vou ser pau no cu agora. Por enquanto, entendeu? Estou invicto contra a Patifaria. Então, assim, eu quero um desafio, jovens. Quero, quero um desafio. Quero ver quem vai ganhar de mim nesse jogo aqui. Por enquanto, estou invicto, hein? Contra a Patifaria, pelo menos. É a segunda partida. 100% de aproveitamento. Está cedo ainda para cantar a vitória? Está. Mas estou, né? Estou invicto, assim. É verdade. Seja dita. Ah, meu Deus. Eu estou falando que estou invicto. A gente quase leva um gol, né? Então, assim, fica o desafio aí para vocês. Quem for jogar, quero ver brilhar contra mim, tá? Não quero ver os caras mitando no meu time, não. Quero ver mitando na equipe adversária, senhores. A partida, eu gosto de sofrer nesse jogo aqui. Eu sou corintiano, né, mano? Mandei alguém para os ares. Mandei o deito direito para os ares. É que da hora. Sempre que você espalha de alguém, a galera fica... Uou, uou, uou. Ainda mandei um xingamento para o dente de leite ali, ó. Toma essa, cruzão. Opa, tirei mais uma. Isso aí, ó. Quero ver quem da patifaria vai desafiar o patifona aqui no Rocket League, hein, jovens. Quero um time forte contra a minha pessoa, então já combinem o time de vocês aí. Fiquem de olho, montem TeamSpeak, entendeu? Deem um jeito de ganhar de mim aqui. Quero challenge. Quero challenge. Não quero ninguém bom no meu time, hein, velho. Quero só os mano pica contra mim, migoleando. Essa é a parada. Nossa, eu sou muito cara de pau para desafiar isso, né? São poucos os jogos que eu jogo bem. Esse aqui é um jogo que vocês... Ah, vocês têm que assumir que eu jogo bem, entendeu? Então, assim... Ah, caralho. Ali eu dava para ter feito esse gol, tio. Vacilei feio. Opa, opa. Se essa bola sobra para mim, eu faço, hein. Então, tá feito o desafio. Quero perder no Rocket League para vocês. E eu estou esperando aí. Fiquem de olho no Twitter. Que é por lá que eu vou marcar a jogatina. A gente vai levar esse gol? Não, não vai não. Eu vou tentar chegar daqui, ó. Já tirei. Já guinei aqui, cuzão. Ai, caralho, quase. Será que ainda dá chance? Essa bola quica, não deixa quicar. Não deixa quicar, cuzão. Quicou. Ah, tem que ficar no chão, né? Na área verde. Terminamos mais uma partida com a Patifaria. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixando seu joinha e seu favorito. Foram dois jogos hoje. São jogos que dão um pouquinho mais de trabalho para gravar e tal. Então, vamos ter só uma partida quando for assim. E quando for ranqueada, normalmente, serão duas. Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha e seu favorito. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado, pessoal da Patifaria, pela participação. Um abraço do Patif. Até a próxima. E valeu! Tchau. Tchau.